O queira ou não queira Vai navegando o pensamento e eu Caio, estarei, sempre em movimento Agio e aberto todo o passo meu Iqueira ou quereira Vai navegando o pensamento e eu Trabalho tem, trabalho tem que ter Trabalho tem, trabalho tem que ter De segunda a sexta-feira O papo é sério, preciso comer Acho que a cidade inteira Vai navegando nesse barco meu Iqueira ou não queira Nessa cidade a toca encolheu Iqueira ou quereira O espaço é o campo e o movimento é meu Estou chorando uma avenida inteira A vista justa é hora de calar Castete, palpereira Levanta os olhos pra lhe perguntar Corra apressado, fujo da fumaça Água na boca de quem quer comer Iqueira ou não queira Volto pra casa e arranjo o que fazer Trabalho tem, trabalho tem que ter 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri